A opinião sem medo. Poucos sabem, mas a sucessão da eleição de daqui a dois anos já está na ordem do dia. As composições presentes atuais, as lutas para ocupar espaço, no governo do Estado, por parte do PT e do PMDB. A ocupação também de cargos no governo do município, pelos aliados que foram fiéis à candidatura do PT e também à candidatura de Lucélio. Os entendimentos que passam por Brasília envolvendo a ocupação de espaço e ministérios ou outros cargos do governo Dilma. Talvez você não perceba, mas nesta articulação que se dá nessas três esferas, já está em jogo a perspectiva das candidaturas a prefeito na capital, em Campina, em Cabedelo e em outros municípios. E aí eu explico. O município maior é João Pessoa. Ele é comissado. Desse entendimento que aconteceu do PSB de Ricardo Coutinho com o PMDB e com o PT, todos esperam que esses três partidos e outros periféricos estejam juntos nas eleições para prefeito. E, obviamente, em torno da candidatura à reeleição de Cartagena. O PMDB já foi informado nos bastidores, já aponta de que vai ter candidatura própria. E em torno do nome, a preço de hoje, Manoel Júnior, o deputado federal. O PSB de Ricardo aponta para o caminho de apoiar a candidatura de Cartagena. Mas há quem aposte que o PSB, daqui a algum tempo, pode empinar uma candidatura própria do partido nessa disputa. Aí é que nessa composição atual, este jogo político está se estabelecendo. Por exemplo, Lucélio, se for para uma secretaria muito importante, e se tiver visibilidade, poderá sair para ser candidato a prefeito em Cabedelo, com o apoio de Ricardo Coutinho. E os aliados de Ricardo Coutinho e Cabedelo vão aceitar isso de bom grado? É o que veremos. Se não houver um bom entendimento e uma boa condução do governador no preenchimento dos cargos que não satisfaçam ao PT e ao PMDB, isso pode já deixar rusga para a composição futura da reeleição aqui na capital. De uma coisa eu percebo, o prefeito Cartacho leva vantagem, ele está no poder, está com a máquina. Foi bem votado o seu candidato a senador, mesmo não ganhando a eleição, e foi peça decisiva na eleição de Ricardo Coutinho. Se Ricardo não lhe apoiar, pode parecer uma traição e uma ingratidão. Mas em política isso não existe. A ótica com que esses políticos analisam tudo isso é bem diferente. Não é essa que a gente percebe de lealdade, de todo entendimento que a vista alcança. E aí alguém pode perguntar, e Brasília desse jogo? Imaginemos que Vitalzinho seja nomeado ministro do TCU. Nós teremos Raimundo Lira senador. Você já imaginou qual é a disputa para o Senado daqui a quatro anos? Cássio, a reeleição para o Senado ou para o governo? Vitalzinho, a reeleição ou para o governo? E Ricardo Coutinho, que sairá do governo e deve disputar o Senado. Você imaginou essa disputa? Pois bem, essa indicação de Vitalzinho pode estar tendo o apoio até de outros partidos para diminuir um concorrente nessa disputa já daqui a quatro anos. Ou seja, o xadrez que está sendo decidido agora em Brasília e aqui na Paraíba não mexe só com a eleição de prefeito daqui a dois anos. A mexida já mexe com a eleição daqui a quatro anos. Porque esses políticos não dão ponto sem nó. Eles sempre estão vendo na frente, tentando tirar os obstáculos e os concorrentes para facilitar a sua vida. Eu só desejaria saber qual é a posição de você, amigo ouvinte, amigo eleitor, neste jogo todo. Mero espectador. Pelo sim, pelo não, esta é a minha opinião.